O Dia Mundial de Combate ao Estresse, celebrado em 24 de setembro, é uma oportunidade valiosa para refletirmos sobre a importância de cuidar de nossa saúde mental e física. Ao entender as causas e efeitos do estresse e ao adotar estratégias eficazes para combatê-lo, podemos melhorar nossa qualidade de vida e bem-estar. De acordo com estudos recentes, 72% dos brasileiros estão estressados no ambiente de trabalho. A síndrome de burnout, que é o esgotamento extremo relacionado ao trabalho, cresce ano após ano, agravando essa situação. A Organização Mundial de Saúde já classificou o estresse como uma epidemia mundial, sendo um dos principais inimigos da saúde, produtividade e bem-estar. O estresse crônico pode ter efeitos devastadores na saúde física e mental, pois está associado a uma série de problemas, incluindo o aumento da pressão arterial, o risco de ataques cardíacos e derrames, o enfraquecimento do sistema imunológico, tornando o corpo mais susceptível a infecções e doenças, o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, depressão e outros distúrbios de saúde mental, problemas digestivos e distúrbios do sono. Então, gerenciar o estresse é essencial para manter uma boa saúde e qualidade de vida. Entre as soluções para reduzir o estresse e recuperar o equilíbrio em nossas vidas está o descanso, um componente essencial para a manutenção da saúde física e mental. Em um mundo onde a produtividade é frequentemente priorizada, é fácil negligenciar a importância de pausas adequadas. No entanto, ignorar a necessidade de descanso pode levar a um ciclo vicioso de exaustão e aumento dos níveis de estresse. Nesse sentido, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Ele sabia parar. Certa vez, em meio ao ritmo frenético de seu ministério, ele recomendou a seus discípulos que separassem um tempo para descansar, como está escrito no Evangelho de Marcos. E ele lhes disse, Observe o foco desta narrativa. Ao perceber o cansaço de seus discípulos, Jesus os convida a se retirarem para um lugar tranquilo e descansarem um pouco. Este trecho bíblico oferece uma lição valiosa sobre a importância do descanso e do autocuidado, especialmente em tempos de estresse. No mundo moderno, é comum nos encontrarmos constantemente ocupados, sem tempo para pausas, o que pode levar ao esgotamento físico e mental. A sabedoria de Jesus, ao perceber a necessidade de descanso de seus discípulos, nos ensina que, mesmo em meio às obrigações e responsabilidades, devemos reservar um tempo para nos afastarmos e recarregar nossas energias. Jesus sabia que o descanso permite que o corpo e a mente se recuperem das demandas diárias. Sem descanso suficiente, esses processos são interrompidos, resultando em fadiga acumulada e maior susceptibilidade a doenças. Além dos benefícios fisiológicos, o descanso também proporciona uma pausa mental necessária que ajuda a acalmar a mente, reduzindo a ansiedade e promovendo uma perspectiva mais clara e equilibrada dos desafios diários. Incorporar o descanso em nossa rotina diária não é um sinal de fraqueza ou preguiça, mas uma estratégia inteligente para aumentar a resiliência e a produtividade. Em resumo, o descanso não é um luxo, mas uma necessidade vital, importante não apenas para melhorar nossa saúde e bem-estar, mas também nos tornar mais resilientes e eficazes em nossas atividades diárias. Aprenda a parar. Tire férias. Inclua o descanso em seu projeto de vida. Reconhecer e respeitar a necessidade de descanso é um passo fundamental para uma vida mais equilibrada e menos estressante. Quero terminar destacando que o convite de Jesus para descansar não é apenas um chamado físico, mas também espiritual e emocional. Ele nos lembra que cuidar de nós mesmos é essencial para que possamos continuar a viver plenamente. Incorporar momentos de descanso e reflexão em nossa rotina diária pode nos ajudar a enfrentar o estresse com mais resiliência e paz interior.